Caraca, eu sou o anão. Notchill. Bem-vindo. Meu mouse parece que tá gravado. Minha ultima está atrapalhando. Afirmativo. Minha ultima está atrapalhando. Minha ultima está atrapalhando. Na moral? Tem. Mas a gente vai matar aquilo, mano. Por favor, guincha ele. Eu vou tentar, mas eu tô sendo congelado. Caralho. Eita, você tá vivo? Como assim? Você não me cura, velho. Não tem como. Chico, eu não morro pra uma porra de uma meia sozinha. Não, não. Tinha um Bastion, é diferente. Mas o Bastion não te acertava, senão ele teria me matado. Não, ele quase que eu morri, cara. Não, não, não alcança o gancho aqui. Como que eu... Por favor, guincha ele logo. Eu vou puxar, vem aqui. Por favor, guincha ele. Errei. Você errou o gancho. Eu estou sendo um Bastion. Eu sei. Matei. Matou mesmo? Matei. Eu estou cuidando. Aparece na baranda. Eu estou cuidando do objetivo. Espere-me. Ah... Ok. Ah, oi. Eu estou cuidando do objetivo. Eu estou cuidando do objetivo. Eu preciso de você. Espere-me. Espere-me. Eu estou tentando quebrar essa porra de mim, cara. Vamos fazer isso fora. Por favor. Eu estou cuidando do objetivo. Espere-me. Espere-me. Oh, não. Tu... Heróis nunca morrem. Vai se fuder. Tu não guincha quando tem guinchar, velho? Não. Eu não quero. Caralho. Tu... Tu é o pior pescador que eu já vi. Deixa em paz, Chico. E você ainda se considera memista? Quer dizer, a gente postou... Mas é a mesma bosta. É a mesma bosta. What the hell are you talking? Tu é o pior memista que eu já vi. Que enxoguei... Tu errou de novo. Escudo! O escudo bloqueou agora. Zero F mata a L-C. É assim que eu... Tu é o pior memista que eu já vi. Zero F. Tu... Quê? Eu morro pra quando eu estou preso, tá? Você... Morreu por uma Mei. Eu morri pro Bastion. Tu é um bosta. Eu morri pro Bastion. Tu morreu por uma Mei, velho. Bastion... A Mei me congelou, mas o Bastion que me matou. Você é simplesmente o... Vamos ali, ó. Vamos pra a esquerda. Pelo amor de Deus. Vamos subir ali na baranda. Tu pesca alguém. Faz alguma coisa de útil, ó. Ah, velho. Pesca. Isso! Eu tava na hora. Pera, que aquela... Vadia voadora, velho. Tô esperando que eles... Por favor, você não pode pescar mesmo a pessoa. Pelo amor de Deus. É esse aqui que eu quero pescar. Ah, meu Deus. Eu pensei que você tava me curando, Chico. Eu pensei que você foi atrás da Farak voa em cima de mim. Ah... Eu vi três pessoas me matando. Eu vi... Ah... Ultimate. O pior pescador velho. Cherep. Caralho. Mira direito, mano. Não custa nada. Tá bem. Como assim? Tu errou aquilo, cara. Tu errou aquilo, cara. Estava com você. Enfimente em frente. Puta merda! Agora não fui eu. Por favor, pesca alguém. Enfimente em frente. Eu só te peço que tu pesca. Não é difícil. Eu tô sem munição. Tu errou pescaria. Eu acertei a pescaria. Mas eu tava sem... Coisa. Como que tu erra numa coisa dessas, cara? Eu tô sem! Filha da puta. Tava sem munição na hora. E aquela Farak atacando em cima não vai dar. Tá. Deixa eu colar a galerinha ali. Tá todo mundo todo fodido. Hoje, guarda... M***! Sai, 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 sai! Não acertou. A pescador não acertou. Tu tem uma chica da chance. Vamos lá. Eu estou. Tu tem que pescar alguém velho. Pula no ponto, não sei o que eu faço. Vai lá velho, só pula no ponto. Oh Deus, enough. Eita porra. O pior pescador. A história. SPR. Tão posta. Sim. Tão posta. E vai aparecer logo eu morrendo, se liga. Olha pra mim. Look at my dead eyes. Look at my dead eyes. Look at my dead eyes. Tu é um bosta. Tu deixou isso acontecer comigo, mano. Epic. Ah, vou parar de trollar agora. Eu não queria ver você ainda no rage. Seu pedaço de carniça. Olha o que você faz, velho. Tu não conseguiu. Tá de porco. Cara. Tu não pescou ninguém, mano. Eu, na partida passada, eu pesquei sete Tobijor na mesma porta, velho. E tu não, mano. Não. Tão, machico. Pim ferro, mano. Pim ferro. Batando escudo. Batando escudo.